Um dia depois dos gregos rejeitarem as exigências dos credores no referendo popular, a Europa anunciou que está pronta para negociar, mas cobrou agilidade. Atenas prometeu fazer uma nova proposta amanhã. Enquanto as bolsas mundiais reagiam nervosas diante das incertezas com o futuro do euro, os líderes do velho continente destacavam a importância de manter o bloco unido. Em Paris, ao lado do presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel reconheceu o desejo do povo grego, mas reforçou a intenção de discutir rapidamente uma nova proposta. O Banco Central Europeu declarou que vai manter o programa emergencial de assistência de 89 bilhões de euros aos bancos gregos, mesmo depois da Grécia não ter pago parte do empréstimo com os credores de 1,5 bilhão de euros. O FMI também disse que está pronto para ajudar. Hoje cedo, o premier Alexis Tsipras recebeu um apoio importante de todos os partidos, inclusive da oposição. E garantiu que vai apresentar uma nova proposta amanhã na reunião emergencial dos ministros europeus de finanças em Bruxelas. Com a vitória do não no referendo de ontem, o ministro de finanças entregou o cargo. Yanis Varoufakis era considerado intransigente e o entrave no acordo europeu. O economista Euclides Sacalotos assumiu no lugar dele. Enquanto não houver um acordo, os bancos vão continuar fechados. O limite de saque é de 60 euros por dia. A Grécia está à beira da falência, sem dinheiro e correndo o risco de sair da zona do euro. O país deve mais de 300 bilhões de euros, algo em torno de 180% de seu PIB. Ayrton, alguns números. Dívida pública da Grécia em 2008, 113% da economia do PIB. Dívida pública hoje, 180% da economia. Pobreza passou de 20% para 23%. Desemprego de 8% para 25,6%. Isso ajuda, de alguma forma, a explicar a vitória do não? Eu acho que a vitória do não foi uma reação do povo grego a essa usura do Fundo Monetário Internacional com que nós combatemos durante muito tempo, enquanto éramos a ele subordinado aqui no Brasil. Por que esses grandes da Europa, grandes países, por que o Fundo Monetário não pode reescalonar em prazos de 20 anos essa dívida da Grécia e exigir programas de desenvolvimento, subsidiar esse desenvolvimento? Falando de contas, a Grécia dá ao mercado comum europeu uma unidade nunca vista. A condição da Grécia, pelo que ela significa, é muito importante para essa União Europeia. Então, eu não sei por que esse negócio de exigir a qualquer preço, que se faça isso, que se demita, que se corte crédito, não é por aí. Olha, eu lamento, imagino que lamento dizer que nós aqui, com essa política de juros altos, estamos caminhando para o mesmo lado. Esses juros distorsivos de 13,5% estão provocando uma recessão no país. O dinheiro não sai da poupança, o dinheiro sai da poupança para ir para os fundos dos bancos no Brasil. Parte dele vai só para pagar dívidas das pessoas que estão em piores condições. Então, nós não podemos confundir isso. O governo grego, que é um novo governo, tem boas intenções. Foi reconhecido isso. Então, essa grande potência que é essa União Europeia tem que agir de uma forma como se estivesse tratando alguém que está querendo ser encaminhado e ajudar o povo grego. O Michael Kovacic, Vila, pergunta assim pelo Twitter. Não seria melhor sair logo da zona do euro? É, porque tem país que está na União Europeia, mas não faz parte da zona do euro. Entre outros, são vários, a Inglaterra, que manteve, no caso, a sua própria moeda e fez uma leitura de que era melhor manter a sua própria moeda, apesar de fazer parte da União Europeia. Lembrando que isso também, fazer parte da União Europeia, vai ser decidido na Inglaterra, no Reino Unido, entenda-se, num plebiscito o ano que vem. Vale destacar também que a dívida do governo grego são para os bancos europeus, a maior parte da dívida são para os bancos europeus. É bom lembrar que os bancos europeus, esse dinheiro foi injetado na economia grega, não é um dinheiro de agiota que cobrava juros acima, não. A incompetência do governo grego, dos governos gregos, tem de ser destacada. A corrupção, há problemas da base fiscal do país, tem de mudar, ter profundas reformas estruturais. A Grécia, ela não podia ter um padrão de vida da Europa Ocidental com uma base econômica tão atrasada. Você não dá um salto histórico com base no nada. Você precisa acumular. O processo de acumulação, ela é longo. A Grécia deu um salto de qualidade de vida que, concretamente, ela não tinha. Essa é a realidade. Então, as economias mais fracas estão pagando ao entrar na zona do euro. Ou ela faz reformas estruturais, ou ela pode sair da zona do euro. Pode sair da União Europeia, ela pode fazer o que quiser, mas ela não vai sair da crise que vai cada vez mais se aprofundar. A crise econômica da Grécia repercutiu no Brasil, não só nas bolsas de valores, como também na gastronomia. Seu tracívolos, ou seu traços, como é conhecido, chegou ao Brasil em 1961. E há mais de 50 anos, serve sabores da Grécia nesse restaurante, na região central de São Paulo. Aos 99 anos, faz questão de ir de mesa em mesa e temperar a salada dos clientes. Hum, esse é o Galactobureco, um doce tipicamente grego, feito com creme à base de semolina. Mas a crise na Grécia está tão amarga, que até aqui no Brasil está cada vez mais difícil manter esse sabor. Os vinhos gregos já dividem espaço com os chilenos. E a cerveja grega está fora do cardápio. A crise grega atrapalhou no seguinte, foi mais na importação de produtos gregos. Eu ando com um pouquinho de dificuldade de conseguir bebidas alcoólicas, vinhos, conhaques, coisas típicas mesmo, bebida de anis. O comércio entre Brasil e Grécia caiu 16% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Um em cada quatro gregos está sem emprego. A mãe e a irmã de Niki estão nessa estatística. A minha mãe trabalha como esteticista, então já não é uma área, já não é algo que é muito procurado em tempos de crise. A minha irmã fez engenharia. Também ela tenta procurar um bico, alguma coisa para fazer, para trabalhar, e isso aqui às vezes não consegue muito fácil, não. No ano passado, 40 mil brasileiros visitaram as ilhas gregas. Mas o turista agora também sente a crise. Sacar dinheiro, por exemplo, está complicado, com limite diário imposto pelo governo. Para tentar minimizar os efeitos sobre esse setor, o consulado informou que o acesso a uma rede bancária com cartão está garantido. E como os brasileiros também andam ouvindo falar de crise, é bom ficar de olho no que acontece na Grécia. A própria economia brasileira hoje, por si só, já apresenta um quadro bastante difícil em 2015. Então, alguma repercussão deverá acontecer. Porém, o Brasil tem uma lição de casa a ser feita e depende muito dessa lição de casa para poder superar as desconfianças que virão na economia internacional. Em instantes, Marco Paulo Del Nero é o novo alvo da justiça americana. E ainda, Seita apresenta projeto de aeroporto e hotel, vejam só, para extraterrestres em Portugal. Tchau. 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 Tchau.